O sucesso de uma cooperativa depende da motivação dos cooperados e do caminho escolhido para alcançar seus objetivos. O Sistema OCB atua para encurtar a distância que separa a sua cooperativa do sucesso. A OCB zela pelos interesses das cooperativas, nos representando junto aos três poderes. O SESCOP melhora a gestão das cooperativas e capacita nossos profissionais. Já a CNCOP zela pela questão trabalhista do nosso movimento. Sistema OCB, ao nosso lado, a única preocupação da sua cooperativa será continuar a crescer. Com vocês, doutor Leandro Karnal. Aplausos 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 Obrigado, né? Eu imaginaria que o dia do dentista fosse o dia de Santa Apolônia. A padroeira dos dentistas. A única santa que se suicidou na história. Exatamente. Ela é um problema teológico, né? A Santa Agostinha escreveu sobre ela porque os pagãos acenderam uma fogueira e disseram que se ela não renunciasse a Jesus, iam jogá-la no fogo. E ela se atacou e disse, eu próprio, iam joga depois de ter se torturado, arrancando os dentes. Ela se atirou, ela fez um tratamento via SUS, arrancaram todos os dentes e depois ela se atirou na fogueira. Mas é uma santa que se matou e está no céu. É um problema. É um problema teológico, né? É um prazer voltar à Bahia. Nas últimas 14 horas estive aqui duas vezes. É um prazer. Ontem eu estava na Costa do Sauip, na Unimed. Aí fui para São Paulo gravar o Café Filosófico, sexta-noite, Campinas. Voltei hoje para cá. É um prazer. Eu não sei bem onde eu estou, mas eu fico feliz de estar com vocês. Vocês estão me entendendo, né? Eu vejo o voo. Eu vejo o voo. Essa frase, essa frase Bruna Surfistinha, ela é um pouquinho difícil. Bem, eu acho que é bom para encerrar e falar entre profissionais que nós somos sobre filosofia de vida, sobre uma pergunta que geralmente, especialmente os homens, não fazem. As mulheres são mais dadas a PR, são mais dadas a discussão de relação e de filosofia, que é a pergunta de felicidade. Uma pergunta um pouco constrangedora. Quando as pessoas perguntam, você é feliz? Em geral, as pessoas falam, sim, eu estou bem financeiramente, estou guardando dinheiro. Eu viajava para o exterior até um mês, né? Antes era uma realidade, agora eu estou curtindo Praia Grande e outros lugares. Eu tenho dois filhos adultos criados, eu amo a minha mulher, isso é importante repetir diariamente. A neurolinguística ensina que a repetição convence. E as mulheres o mesmo, sobre os maridos. Eu faço viagens, felicidade é um pouco abstrata, parece um pouco um papo de gente sem ter muito o que fazer. Somos pessoas práticas e a formação de vocês é similar à formação de toda área de biológicas ou de engenharia, que é voltada ao prático. Vocês não podem abstrair. Vocês não podem fazer aquilo que fazem artistas ou filósofos, que é se entregar à abstração. Vocês são educados ao concreto, a ver causa e efeito, sintoma, doença e assim por diante. Assim pensam médicos, assim pensam cirurgiões dentistas, assim pensa a humanidade voltada a essa questão prática. Mas a ideia de felicidade, talvez por ser tão importante, ela é denegada constantemente. Denegação é um conceito freudiano que significa, eu dou tanta importância que eu não falo aquilo ou nego aquilo. Felicidade é um conceito denegado. Porque ela parece poética, ela parece feminina, no sentido do preconceito genérico, achando que o homem se identifica com a objetividade e a mulher com a subjetividade. É um preconceito, naturalmente, que não se sustenta no real. Mas eu começo fazendo uma pergunta estranha. Essa imagem é de um quadro maravilhoso de Vincent van Gogh, que foi um dos mais famosos depressivos da história. Sem tristeza, depressão, melancolia, teria existido cultura no ocidente? Vamos pensar, essa é a lista de alguns depressivos da história. O de Allen, Machado de Assis, Baudelé, Dostoyevsky, Tolstói, Nietzsche, Michelangelo, Lutero, Garcia Lorca, Hemingway. Ou seja, dá vontade de estar nessa lista. Provavelmente, felicidade é um dos elementos mais esterilizadores da vida. Porque quando eu estou feliz, eu estou na minha zona de conforto. Isto é o que torna, em geral, a questão do casamento tão estável. Porque você entra numa zona de conforto, uma zona que não tem desafio. Eu já disse várias vezes e repito, acho a ideia interessante, que o único grande erro da igreja católica foi para afastar os padres do sexo e impedir o casamento. A única coisa que afasta do sexo é o casamento. É a única descoberta que produz isso. Você passa a usar moletom, passa a chamar a mulher de mãe, aí é a morte. Porque não dá para deitar com a mãe, né? Não dá para... Então, você passa ao supermercado de moletom e passa a usar croque. Aí é o fim de toda a civilização. O bom do casamento é que você beija na testa e foca na carreira. Foi foca na carreira. Todo mundo tem que casar, senão fica pensando nisso o dia todo. O dia todo. O casamento foca na carreira. Essas pessoas... Está picando. Está picando? Vamos... Vamos substituir. Aqui. Importante não picar. Piorou? 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 Democracia é uma merda. É uma merda esse negócio. Um perdão da expressão fecenina. Eu... Eu... Vamos lá. Eu... Por isso tem tanta gente com saudade da ditadura. Eu... Vamos... Eu... Está bem para todo mundo agora? Ok. Essa... A depressão, ela é produtiva para as pessoas. A melancolia, a tristeza faz as pessoas se dedicarem às coisas. Incômodo, usando a metáfora clássica, o grão de areia que faz a ostra produzir a pérola. Sem o grão de areia, a maior parte das pessoas é apenas ostra. É aquilo que Freud chamou de uma ferida narcísica, que explica que tanta gente asmática, como Che Guevara, Marcel Proust, tantos artistas gays, todas as pessoas que tinham uma ferida narcísica, produzem mais do que a média. Porque estimula mais a você sair do seu senso comum. A pergunta óbvia é, teria existido civilização sem Prozac? Se Van Gogh tivesse sido tratado por um psiquiatra, não pintaria dois a três quadros por dia, angustiado com a sua solidão? Se isso teria ocorrido, difícil dizer. Só para pegar uma comparação, enquanto o Brasil foi uma ditadura, enquanto se bateu e se matou artista, enquanto se fez censura, nós tínhamos músicas do poste da Elis Regina cantando Bêbado e Equilibrista. E aí veio a democracia, aí veio a abertura, veio a liberdade. Aí nós temos Calypso, aí nós temos uma outra referência musical. Quem gosta não se acuse, que não pega bem. É uma coisa curiosa se vocês imaginarem que o casamento é em essência um fenômeno feminino. É a mulher que pensa no casamento, ela que organiza a festa, ela que decide todos os detalhes da igreja. Eu tenho uma experiência desde a minha juventude, eu tocava em casamentos para sobreviver durante a graduação. A noiva entra senhora de si na igreja, ela não chora, o rímel não é waterproof, então ela vai reta. Ela decidiu as flores, a música, até a roupa das madrinhas, ela está feliz. O noivo entra admiradíssimo na igreja, ele não sabia de nada. E ele foi convidado porque é importante ter um noivo, mas também ele atrapalha, ele atrapalha bastante. O noivo está ali porque sem ele seria estranho. Quem deseja o casamento, quem sonha com o dia de noiva, quem faz promessa a Santo Antônio, quem dedica horas a escolher o vestido de noiva perfeito é a mulher. Ela se dedica e todo mundo quer ver entrar a noiva, o noivo é sempre a mesma coisa. Então, é muito curioso, se o casamento é feminino, o próximo dado, 18 mil divórcios litigiosos do IBGE, nosso último censo. 13 mil iniciativas das mulheres. Curiosíssimo. As mulheres querem um casamento que envolva felicidade e os homens só querem televisão e comida. Basta isso. Botando uma TV de tela plana e comida, está pronto, vai para bodas de ouro fácil, não parte. E aí vem o croque, aí vem tudo. O homem não fica assim, eu estou envelhecendo, estou engordando. Ele aceita isso, faz parte. A mulher quer felicidade. As mulheres são comprometidas com a ideia de felicidade. Os homens um pouco menos. Porque isto não é o perfil matemático de quem lutou tanto pelo casamento, mas é o perfil de quem espera muito do casamento. Que deseja coisas do casamento e assim por diante. A diferença, vocês sabem, essa ideia percorreu a internet, é que as mulheres têm uma caixa única. Tudo que puxa vem junto. Você esqueceu a data de casamento, você não gosta mais de mim, você está me traindo. Na verdade, tudo vem junto. E os homens têm caixas separadas. Mas a diferença maior não é essa, o homem tem uma gaveta vazia. Por isso que o homem pesca e o mulher não. Para pescar tem que ter a gaveta vazia. As mulheres perguntam, o que você está pensando? E o homem diz, nada. E é verdade, nada. O nada é masculino. A mulher está sempre pensando em quatro coisas ao mesmo tempo. E o homem não pensa em nada. Absolutamente em nada. Por isso, se você puser, dica matrimonial, se você puser na televisão um jogo do Náutico de Recife, Coquim de Piracicaba, tanto faz. Ele não está vendo o jogo, ele está só hipnotizado pela tela. Só pode botar qualquer jogo, ele só quer ficar na gaveta do nada. Naquela gaveta confortável do nada. Suicídio é um outro indicativo de felicidade, além do casamento e do divórcio. O Brasil tem uma média de 9,7 por 100 mil. No mundo a média é 15. Logo, somos um país, considerando o suicídio um dos maiores fracassos da aposta humana na felicidade, e o maior desespero possível, a maior liberdade possível. Somos um país mais feliz do que a média. Também é um dado interessante. De cada 9 suicidas, 7 são homens e 2 são mulheres. Porque os homens usam métodos violentos para se matar. E as mulheres raramente usam métodos que desfigurem o rosto. Raramente elas usam. O homem dá um tiro na testa ou no palato. As mulheres tomam um melhoral infantil, fecham tudo e dizem, eu vou me matar. E se deitam com overdose de acetil salicílico. Essa aí melhora a circulação sanguínea. Faz tudo. A Argentina se mata quase o dobro do que nós. O Japão chega a quase 50 por 100 mil. O Japão é um país rico, sem problemas étnicos e de violência. A Suécia, 18. Os Estados Unidos, 22. O Haiti, zero suicídios por 100 mil. Hipótese A. Diante das dificuldades extremas do país e mais terremotos, etc., os haitianos não se matam porque a natureza já faz isso. Hipótese B. O país está tão desorganizado que não há registros confiáveis para isso. Também é uma hipótese possível. Bem, a fonte é a ONU e este é um sintoma curioso. Porque o suicídio é a maior resposta que eu posso dar de falência da esperança. Alguém que se suicida, preconceito absoluto para judeus, islâmicos e cristãos. Alguém que se suicida, fracassou na esperança. Peguem um caso conhecido, um dos maiores intelectuais da Áustria, Stefan Zweig, escritor de obras impressionantes, perseguido pelo nazismo, pela sua ascendência judaica, foge para o Brasil. Chegando ao Brasil, dão a ele uma casa em Petrópolis. Ele fugiu da barbárie, fugiu do horror nazista. Aqui foi recebido com a esposa, com louros e festas. Se instalou em Petrópolis, numa casa com vista para a Serra do Mar. Descreveu que havia tucanos e araras no jardim. Chegou à paz e aí se matou junto com a mulher. Muito curioso. Não tem uma explicação lógica. É um pouco de estresse pós-traumático. É um pouco da memória da barbárie que ele viveu. Agora que a vida dele começava, ele inclusive deixou um livro chamado Brasil, o país do futuro. Amou o país que o recebeu e poucos meses depois da chegada, se matou junto com a mulher em Petrópolis. A memória da barbárie. É o caso também, ou o caso oposto, nosso ex-vice-presidente, que tendo um câncer grave, se submeteu a quase 20 cirurgias. E a cada cirurgia ele saía do hospital dizendo que ia conseguir. Já tinham cortado 200 metros do intestino dele e dizia, nós vamos conseguir, eu estou bem. Voltava para o hospital e dizia que ia conseguir. E nunca fraquejou no otimismo. Stefan Swierke, que não tinha mais motivo, se matou. Alencar, que não tinha mais motivo para viver, porque é doloroso o processo de quimioterapia, se agarrou à vida como uma craca à costa do navio. E sempre otimista. Não sei se foi isso que o matou. Você está no hospital mal, vem Lula e Dilma. Difícil. Talvez tenha sido isso que apressou o passamento do Alencar. Vocês sabem que São José, para os católicos, é o padroeiro da boa morte, porque ele morreu acompanhado de Jesus e Nossa Senhora. Seu dia 19 de março é o dia da boa morte, dia de São José, é o último dia para chover no Nordeste, se não tem seca. E este é o oposto a São José. Como eu disse esses dias na Cultura, que discutiam por que o crucifixo está no Congresso, se o Brasil não tem religião oficial. Eu disse, o drama é daquele crucifixo. Porque Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E nós temos 513 deputados. Isso é pegar para Cristo. É pegar pesado. Se eu fosse uma pessoa muito religiosa, eu pediria para tirar o crucifixo do Congresso. Porque o meu símbolo de fé, eu não gostaria que estivesse lá. Porque é um insulto a qualquer fé, haver um elemento religioso lá. Num dos maiores filmes de todos os tempos, Orson Welles faz essa pergunta. É um homem, o cidadão Kane, é um dos maiores filmes da história dos Estados Unidos, considerado o clássico dos clássicos. O cidadão Kane é um homem multimilionário, com uma esposa belíssima, e faz essa pergunta. O que me falta? Porque ele é entediado. E quando ele morre no meio da sua mansão maravilhosa, este homem só diz a frase Rosebud, que depois se descobre que é o trenó da sua infância, que ele perdeu. Ele teve tudo, ele queria só o trenó da infância. O fato de que os ricos não são notavelmente menos inclinados ao suicídio, demonstra que, se é verdade que o dinheiro é um elemento importante, ele não tem sido suficiente para explicar o amor à vida. Aliás, rico em geral é ligeiramente melancólico e entediado. Alegria é própria de pobre. Gargalhada, alegria, gente que fala alto, isso é próprio de pobre. Rico sorri discretamente. Rico sorri discretamente. É próprio do rico uma discreção, inclusive em termos de rico, é muito discreto, as pessoas coitadas, o pobre se atira no caixão, abraça o caixão e demonstra esse seu desespero. Aí fica uma pergunta óbvia para historiadores, para antropólogos, responder. O que determina o sucesso ou fracasso da minha vida? O que eu poderia, eu, Leandro, aos 52 anos de idade, responder, se a minha vida é bem sucedida? Em qualquer sentido da palavra. E alguns aqui mais jovens, alguns mais velhos, daria para dividir esse grupo, como eu fiz na última palestra Uniodonto, falando sobre outro tema, daria para dividir em dois grupos, quem fez ou não curso da atilografia. É isso que divide hoje as pessoas. Aqueles que aqui fizeram curso da atilografia, que é a minha geração, tem uma percepção de mundo. Os que não fizeram, tem outra. E dá para ver impresso no cerebelo, o registro disso, né? Lá está no cerebelo de todo mundo da minha geração, A, S, D, F, G, C, 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 D, L, K, J, H. Para sempre, para sempre isso. Se eu for religioso, uma vida bem sucedida é uma vida de acordo com os princípios do Evangelho. Uma vida que cumpre o núcleo duro do Evangelho, que aqueles que conhecem, estudam a Bíblia, como eu, sabe. Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Olhar os líderes do campo, olhar as aves do céu, hospedá-los do Mediterrâneo. Essas coisas simples da vida, baixar. Essas coisas. E perdoar aos inimigos, amar quem nos persegue, amar os é dir seu. Esse é o convite do cristianismo. Esse é o convite do cristianismo. Mais do que a seus filhos. Mais do que a seus filhos. Este é o convite do cristianismo. Bem, eu posso também pensar nessa linda foto no beijo do Hotel de Ville, em Paris. Uma foto clássica do pós-guerra. De um casal se beijando apaixonadamente, em frente ao Hotel de Ville, a prefeitura de Paris. Eu posso pensar que uma vida é bem sucedida quando eu encontro minha cara à metade. E, de fato, esse é um dos acontecimentos mais extraordinários. Eu, de todos os meus amigos, mesmo na minha experiência, as pessoas que têm vocação para casamento, que não são tantas. Todo mundo casa, mas pouca gente tem vocação para casamento. E que encontram essa pessoa é uma coisa impressionante. Eu trabalhei numa escola que os dois donos trabalhavam na mesma sala. Uma mesa um de frente para o outro. E à noite iam juntos para casa e se gostavam. É extraordinário, não é? A pessoa que vai ao restaurante 20 anos e pede o mesmo prato é apta ao casamento. Ela pode comer sempre a mesma coisa. Toda vez. E feliz. Não quer olhar outro prato, está feliz. É uma vocação muito específica. É uma vocação muito específica. Eu posso pensar que surgiu nos últimos 50 anos, graças a um discurso de saúde, doutor Cooper, e outras coisas, o discurso da boa forma física. Não existia antes. Uma mulher que casasse há 50 anos, a gente podia engordar à vontade, porque a fila parou. Ela está casada, ela triunfou. Não morrerá solterona. Está garantido o marido. E hoje, agora falar só para os meninos. Minha amiga, está difícil. Olhem para Grazi Massafera. Linda, inteligente e talentosa. Graziella Massafera foi largada. Não está fácil, minha amiga. Não está fácil. Coloquem a foto dela nua no espelho ao lado de vocês e pensem, ela foi largada. Que chance eu tenho. Não está fácil. Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. Não está fácil. A fila voa. Tem que continuar cuidando. Tem que continuar incrementando a relação. Não está fácil. Eu lembro da minha avó que casou muito cedo, como era própria da geração dela. Eu lembro da minha avó com 45 anos. E ela era uma matrona. Ela era uma senhora de quadril largo e roupa preta. Ela era uma matrona aos 45 anos. Idade que hoje as mulheres estariam ainda na praia com fio dental. Ou como eu aprendi em Ilhé, os cordão cheiroso. Achei bonitinho. Achei bonitinho. Hoje é também um objetivo. E desde que o capitalismo se instalou entre nós, o acúmulo de bens é um recurso. Eu vou vendo na minha declaração de imposto de renda. Esse progresso financeiro todos os anos. Então eu tenho critérios religiosos, românticos, físicos e materiais. E talvez o drama é que hoje nós esperamos que todas essas coisas estejam juntas. Esperam-se das pessoas todos os elementos reunidos. Eu tenho que ser todas essas coisas em conjunto. E para piorar, a autoajuda nos diz que eu tenho que ser feliz permanentemente. O problema é que ninguém é feliz permanentemente. Autoajuda, eu insisto nisso porque isso é importante. Ela se chama autoajuda porque ajuda quem escreve. Por isso que é a autoajuda. Quem escreve um livro de autoajuda, ajuda a si. E aí eu li um destes chamado Segredo, em que a autora diz o seguinte. Se você pensar, acontece. Em medicina, isso se chama esquizofrenia. Em medicina, a confusão entre o mundo da fantasia e o mundo real chama-se uma doença trágica, que é esquizofrenia, que afeta e afeta a família inteira quando tem um esquizofrênico na família. Em educação, a gente chama de fase pré-operatória, até 4 ou 5 anos de idade. Eu pensei em empurrá-la de um prédio, a autora, e dizer agora voa e pensa que você pode voar. Mas pensa firme que você pode voar. A autoajuda diz uma série de coisas que não tem efeito nenhum. Funciona mais ou menos como homeopatia. Não prejudica ninguém, mas também não ajuda ninguém. Homeopatia é macumba de branco. Não tem nenhum efeito fora isso. Sartre, que é um ciente salvo, se alguém aqui é homeopata, é exceção do que eu estou dizendo. Aí vale. Aí vale, para evitar problemas jurídicos. Sartre disse que um dos problemas que nós temos na vida, vou tentar explicar uma obra densa, que é o Ser e o Nada, em poucas palavras, é que nós projetamos em essência. E nossa vida é apenas realidade. É existência. Então eu fico pensando como deveria ser meu casamento, como deveria ser meu consultório, como deveria ser minha vida, meus filhos. E aí compara com o que eu tenho e fico infeliz. A vida é primeiro o que eu tenho. A essência vem depois. Eu fico sonhando com o Natal perfeito e o Natal que eu tenho é aquele, que vem cunhado, gênio e nora. É aquele que eu tenho. É aquele que eu tenho. Eu fico imaginando um roteiro, mas não combino com o elenco, que são as pessoas que me cercam. E fico comparando e ainda acredito nas fotos do Facebook dos outros, que eles são mais felizes do que eu, que é um dos grandes equívocos contemporâneos. Por que é que os outros viajam mais, parecem mais felizes? Porque eles mentem mais. É isso. Porque eles mentem muito mais. Se você passar a mentir descaradamente, não tem problema também. Primeiro a existência, depois a essência. Se eu tenho na minha cabeça que o café da manhã perfeito é aquele de propaganda de Doriana, o pai e a mãe na ponta, a mãe de avental rendado, branco, fazendo pães de queijo, as crianças sentadas perguntando ao pai, como vai ser seu dia, pai? E a mãe estimulando a menina, hoje é sua prova, nós vamos torcer. Se eu tenho essa ideia na cabeça, a minha família é infeliz. Porque na minha casa cada um toma café num horário. E as pessoas jovens não têm fome de manhã. É sinal de idade ter fome de manhã. Vocês já notaram, não? É sinal de idade. Acordar com aquela fome, querendo comer qualquer coisa, e os jovens vão ter fome no meio da manhã, saem de casa com aquela cara de tédio, absoluto e sem fome. Sartre nos dá um conselho. Primeiro a existência, depois a essência. A minha família pode ser, não aquela que está nos roteiros, mas a que eu tenho. Este é um dado que ele sintetizou numa frase que eu adoro. Não importa o que a vida fez de você, mas o que você fez com o que a vida fez de você. A vida inteira eu ouvi os senhores, que é importante dizer isso, nesse início de outubro, numa crise tão grande no país. Se vocês estão aqui, se os senhores chegaram a este ponto, estar sentados aqui, os senhores ralaram muito. Fão muitas noites acordadas. Foi muito sacrifício. Foi muito esforço. Foi muito sábado dedicado a fazer coisas, enquanto outros estavam se divertindo. e os senhores devem ouvir o que eu ouço, que eu tenho sorte. Eu escuto muito isso. Nossa, você tem um jeito para a língua, o jeito se chama glúteos máximos. Sentar na cadeira e começar a decorar a verba irregular. Sábado à tarde, domingo à tarde, depois de três anos, dominar uma língua. Este é o meu jeito. Esta é a minha habilidade. Nossa, você tem uma sorte, a minha sorte é acordar quatro e meia da manhã, todos os dias. Hoje, três e meia, porque eu vou em Guarulhos. Era cinco e pouco. Então, essa é a minha sorte. A minha sorte é imensa. Mas se eu não lutar por ela diariamente, toda vez que eu tenho uma habilidade, as pessoas acham que é sorte. Eu peguei uma série de questões que eu recebi e tentei transformá-las. Este é o grande segredo das coisas. A vida muda muito. Eu não vou citar o nome desse senhor, porque isso é Voldemort. Porque a gente citar, ele aparece. Ele não pode ser invocado. Podemos chamá-lo, como o interior do Nordeste chama a morte Caetana. Vamos chamá-lo de Caetana. À esquerda dos senhores está um jovem idealista e inteligente, apesar de não tê-lo conhecido, e gostaria muito de morrer sem tê-lo conhecido, sem chegar a conhecê-lo, e eu afirmo que este homem é muito inteligente. A inteligência não anda de mãos dadas com o caráter. O demônio era o mais astuto de todos os anjos. À esquerda está um homem idealista e inteligente que podia ter feito uma carreira sólida e ele decidiu ser líder estudantil num período perigoso do Brasil para ser líder estudantil. E ele era cheio de idealismo e sofreu privações, apesar de vir de uma família de classe média, privações intensas em nome do seu ideal. Quarenta anos depois, este homem é um dos homens mais importantes do Brasil. E quinze anos depois, está condenado por duas instâncias jurídicas e virou a besta-fera do país. A vida muda muito. A vida muda muito. O que é que o velho Voldemort hoje diria ao jovem que está em cima do carro agitando uma manifestação dos estudantes? Que conselhos vocês dariam ao jovem que vocês foram? Se vocês pudessem ter um bate-papo com vocês logo após a aprovação no vestibular. Ou talvez um pouco antes da inscrição. Que conselhos vocês dariam? Eu quando fui fazer o vestibular, me estimularam a fazer direito porque meu pai era advogado e político. E eu tinha dezessete anos, eu não podia fazer porque o meu pai era. Eu não queria seguir o meu pai porque eu precisava ser alguém diferente. Se não fosse isso, eu teria feito direito. apesar de ser felicíssimo com a história. Sou feliz com a minha profissão. Mas nossa vida tem essas mudanças, esses acidentes e esta mesma pessoa em dois aspectos com essa mudança tão grande. Aquilo que na obra do gueto, Fausto, é a pergunta do demônio ao doutor Fausto. O que é que te faz feliz? Em que momento você vai dizer para, és bela. Isto tudo tem lógica? Eu estar aqui é fruto de trabalho, óbvio. Mas tem lógica ou pode ser controlado? Os gregos falavam de um controle absoluto do destino. Existiam três entidades, as parcas ou moiras que ficavam na porta do inferno tecendo o fio da vida, enrolando o fio para saber se ele seria brilhante ou simples e uma última parca cortando o fio. A vida era decidida por essas entidades. Quando elas cortavam, alguém morria. Essa vida era pré-destinada para os gregos. É o caso do Édipo, que passou a vida inteira fugindo da profecia que ele mataria o pai e casaria com a mãe. E por mais que ele fugisse, o destino vinha ao seu encontro. Édipo acabou se casando com a Vera Fischer, ou seja, a Jocasta, com a Jocasta. Édipo tentou evitar isso a vida inteira. Ele tentou, mas o destino vinha ao seu encontro. é uma frase que nós hoje na nossa tradição diríamos é sina. Isso é sina. Ele tentou e não conseguiu. Quando o cristianismo surgiu, a imagem de Santo Agostinho ele introduziu uma novidade. Minha vida, vocês estarem aqui está escrito por Deus desde sempre. Deus tem um pouco de Parkinson, ele escreve certo por linhas tortas, mas ele faz. Deus funciona como o Waze, ele te conduz, mas por caminhos que você jamais imaginaria. E tal como Deus, o Waze não faz acepção de pessoas, ele te mete na favela sem nenhum problema. O Waze e Deus são muito parecidos. A história é providencial e se alguém acredita nela, eu digo isso sem nenhuma ironia, o que é raríssimo em mim, quem acredita nela tem um poderoso elemento de felicidade. Uma pesquisa na Universidade Tel Aviv diz que ser casado, ter um animal de estimação e ser religioso prolonga a vida. Bichos, esposa, Deus, ou bichos, marido e Deus, ou bichos em geral, o que vocês preferirem. A história providencial, aquela que garante que tudo que acontece na minha vida é para o meu bem, é ótimo. O homem que no voo da TAM perdeu o voo em Porto Alegre por ter esquecido o documento, voltou para casa e perdeu o voo, e o avião se espativou, ele diz, Deus me salvou. Ele não pergunta quem matou os 200. naquele trágico 17 de julho. Quando eu me atraso por causa de chuva, minha empregada diz, foi melhor para o senhor, Deus queria que fosse assim. Deus afogou 11 milhões de paulistanos, porque foi melhor para mim. Essa história providencial, se eu acredito nela, ela é ótima. Tinha que ser. Perdi o avião, tinha que ser. Planejei uma viagem linda para a Veneza, o dólar passou de 4, não me pertence, mas foi melhor para mim. É um senhor consolo na vida. Tudo acontece porque tinha que ser. No século XIX, surgiu a nossa área, surgiu a ciência, surgiu com a figura de Augusto Comte, a ideia de que tudo que é caos pode ser verificável, tudo é caos e efeito, é o treinamento científico que o senhor estiver. Ou seja, eu posso verificar, existe um problema, e eu posso aplicar uma solução. e agora nós temos uma mistura, porque o providencialismo religioso tende a ser substituído pelo imperativo da razão científica. Nós hoje substituímos a crença em Deus pela crença na ciência, pelo menos em determinados setores sociais. A religião continua, porque ela é estrutural da sociedade. Luc Ferri, ministro da cultura da França, filósofo, no livro Que é uma vida bem sucedida, diz com clareza, varia muito, porque os fatores de felicidade são muitos objetivos. O que anima uma época, não anima outro. Mas segundo Luc Ferri, o ideal é que eu tenha um julgamento de que minha vida é significativa. E para isso, eu primeiro preciso mirar naquela velha história do rei Dom João visitando Mafra, em Portugal, e perguntando aos pedreiros, o que você está fazendo? Estou quebrando pedra. O que você está fazendo? Estou lixando madeira. E perguntam mais simples que fazia cal. O que você está fazendo? Estou construindo uma catedral. Só quem tem noção de todo, torna a sua vida significativa. Se eu mirar no tratamento de canal, minha vida fica bobinha. O que você está fazendo? Tratamento de canal. E amanhã, tratamento de canal. É um pouco pequeno. se eu imaginar que eu estou produzindo relações de saúde ou relações estéticas nas pessoas, se eu imaginar que a minha vida é bem sucedida e que eu sou reconhecido por isso, se eu conseguir dar à vida essa reflexão, estou construindo uma catedral, isso fica um pouco mais interessante. O homem é um ser social, ninguém é feliz sozinho. Mas é claro que o futuro é imprevisível. Há alguns anos, no início da grande crise, 2007, 2008, um conhecido agente publicitário onde eu dava palestra me perguntou, acho que ano que vem a gente pode estar plantando figo em Valinhos. Valinhos é uma cidade perto de Jundiaí, caracterizado pela produção de frutas. E o que a gente vai saber? Eu disse, eu não sei se ano que vem nós estaremos produzindo figo. Aliás, de novo, eu volto a essa questão, onde nós estaremos no ano que vem, porque a crise está só dando as primeiras despontadas e ela já se manifestou que é uma criança forte, que ela quer mais coisas. Então, quem guardou dinheiro para dificuldade pode começar a gastá-lo, é agora, é agora o momento. Eu disse ao publicitário, que é bastante conhecido, que eu não sei onde eu estarei o ano que vem, mas eu tenho habilidades que me fazem crer que onde eu estiver eu vou poder enfrentar isso. Se eu estiver plantando figo em Valinhos, o fato de eu ler bem em inglês vai me fazer ter acesso a livros de agricultura melhores e eu vou plantar melhor do que os outros. Então, essas habilidades que vocês têm, físicas, psíquicas, espirituais, políticas, interpessoais, intrapessoais, elas servem para qualquer coisa. Significa um treinamento que me adapta a qualquer situação. Essa questão faz uma pergunta sobre os nossos medos. Porque medo é uma das coisas que se constitui um obstáculo à felicidade. Os medos hoje são muito maiores, medos ambientais. Vai faltar água. Vai faltar água no futuro. Nós temos medos familiares, sociais, econômicos. O portão da minha casa no Rio Grande do Sul tinha uns 20 centímetros de pedra e tinha um portãozinho de madeira e minha mãe gritava não esquece de fechar o portão. Ele tinha uns 20 centímetros. Não havia ideia desta insegurança que nós vivemos hoje. Medos médicos, nós temos muito mais doenças hoje. Comer se tornou difícil. Eu tenho que ver se as coisas não têm gordura trans. Eu tenho que ver se não tem glúten, se não tem corante, se o suco é suco ou se o suco é nécta. Ficou difícil comer. Minha avó servia café. Num bule de louça ágata. E hoje eu tenho que servir na minha casa. Você quer ristreto, descafeinado, com espuminha de leite, com pauzinho de canela, adoçante? Ou você prefere em pó? Quantas colheres? É complicado hoje. Minha avó enfiaria o bule na cabeça de quem dissesse eu quero descafeinado. Nós temos mais coisas, nós temos mais medos, nós temos mais ofertas. e, curiosamente, quando eu não tenho medo, a chance de morte aumenta bastante. O excesso de medo paralisa, a falta de medo mata. É esta prudência aristotélica entre o excesso e a falta. Há uma doença chamada Real Day, que é a pessoa que não tem os elementos transmissores da dor. Essas pessoas sempre morrem na juventude. Porque o braço quebra, elas não notam, o apêndice infecciona, elas não sentem nada, elas não têm os neurotransmissores da dor. Essas pessoas morrem. Logo, a dor foi colocada em nós como um elemento prudente. Pessoas prudentes vão longe, pessoas ousadas têm mais problemas. Eu tenho que conviver com o meu medo. Eu tenho que conviver com isso. Eu pego avião quase todos os dias e muitas vezes dois por dia. as pessoas falam, você não tem medo? Eu disse, não, porque avião não dá paraplegia. Não há pessoa tetraplégica de avião. E é uma morte em dolor. Olha, está caindo, pronto. Passou, não tem dor. Eu prefiro isso a uma longa doença numa cama ou num hospital. Ah, e os outros? Se danem, eu sou eu o morto, eu é que tenho que pensar. Eu tenho que pensar em mim. Mas encarar o inevitável com sabedoria é muito curioso. A dor e o medo são defesas. Eu tenho que encará-los com muita clareza. O medo do envelhecimento. O medo da diminuição da capacidade física. O susto que a gente leva, eu há três anos passei a usar óculos. E é assustador. Porque seis meses depois, eu não conseguia ler mais nada. E três anos depois, eu não acho nem o óculos que eu preciso para isso. E tive que fazer sete óculos na minha casa para espalhá-lo. Porque o saci pega o óculos. Os óculos desaparecem. E eu me recuso a cordinha porque eu acho que envelhece. A cordinha parece coisa de boa. Mas vou precisar, vou precisar dela em breve. Quanto mais eu tenho medo, é provável que mais eu preze as coisas. O medo que eu tenho de dano aos meus filhos é um sinal de amor. e ele deve ser visto assim. Deve ser um sinal claro de quanto é importante para mim. Um grande poeta chileno, Pablo Neruda, falando sobre o conquistador da América, Hernán Cortés, dizia que ele era um homem mau porque Cortés não tinha ni pueblo. Ele não tinha origem, não tinha família. Quem não tem família não tem valor a defender. E por família não estou entendendo quem não é casado. Quem não tem pai, mãe, parentes, amigos, quem não tem este núcleo ao redor que lhe dá vergonha, inclusive, que lhe dá medo de errar. E isto é que torna a vida importante. Os estoicos, filósofos gregos e romanos, especialmente essa imagem do imperador Marco Aurélio, nos deram uma pista. Eu tenho que decidir pela indiferença diante da desgraça. A, prefixo de negação, patós, sentimentos, eu tenho que decidir pela apatéia. os estoicos colocaram isso. Marco Aurélio, no capítulo 2 do seu livro Meditações, nos dá o conselho para todo dia de manhã. Eu vou encontrar hoje um indiscreto, um ingrato, um insolente, um invejoso. E eles são meus parentes, do mesmo sangue que eu, humanos como eu. Marco Aurélio nos convida a seguinte reflexão, a quem pertence a tua paz? De quem é tua tranquilidade de espírito? É do outro ou é tua? Porque se for tua, ninguém te tira. Mas se for do outro, ele tira a todo instante. Alguém cortou a minha frente. Se eu me irrito, a paz pertence ao outro. A paz está no capô do meu carro. Quem quiser pegar, leva. Quem pode me irritar? Quem pode me ofender? No trânsito, eu escuto duas coisas basicamente em São Paulo. Referências a uma vida duvidosa moral da minha mãe, e dúvidas sobre minha preferência sexual. São basicamente as duas coisas que eu escuto. Então vamos a uma reflexão sobre os dois, não sei se no Nordeste é a mesma coisa, ou no Norte, são os xingamentos mais comuns. Bem, agora com as marginais de São Paulo a 50 para xingar, sair do carro e ir andando do lado e xingar e voltar para o carro. Vamos imaginar e eu vou usar o recurso a esse xingamento. Se alguém chama minha mãe de prostituta, vou usar essa palavra um pouco mais suave, não é essa que se usa em São Paulo. Eu tenho que avaliar. Minha mãe era uma prostituta, tudo o que eu sei indica que não. Seu rosto sério nas fotos, uma aparente falta de felicidade. Eu acho que ela era fiel. Eu acho que ela era fiel. Eu estava sempre azeda com a cara... Eu acho que minha mãe pela renda que ela desenvolveu ao longo da vida, acho que ela não ela não fazia essa coisa de garota de informática, ou seja, de programa. Logo, minha mãe não é uma prostituta. Hipótese B, minha mãe é. Aí eu tenho que dizer a quem xinga. Ah, você conheceu uma mãe? Você frequentou nossa casa? Que época que foi? Eu lembro tanta gente ou minha mãe era ou não era. Nos dois casos, qual é a ofensa? Minha mãe não é. Logo, você está mentindo. Ela não é. Minha mãe é. Logo, você está dizendo a verdade e eu tenho que reclamar da minha mãe e não de você. A outra opção, seu viado. Duas hipóteses. Geralmente, duas. Hoje tem mais, mas tem duas hipóteses. Eu sou ou não sou. Se eu for, não é um xingamento, porque a opção sexual não é um xingamento. Eu posso dizer à pessoa, ah, sou, você me conhece, mas eu estava olhando a fronha, eu não lembrei muito do seu rosto. Pronto, posso dizer isso. E pronto, está feito. Ou, não sou. Logo, aquilo não me atinge. Quem pode me ofender? Só um tipo de pessoa. Aquela que diz uma coisa com a qual eu concordo. Então, quem está se ofendendo sou eu. Quem está se ofendendo sou eu. Se eu concordar. Eu vou voltar aos budistas, mas eu aprendi o ano passado no Butão com um monge, uma frase muito boa, eu fui ao Butão com um grupo e o monge disse, a ofensa é uma brasa que você atira na pessoa para queimá-la. A ofensa é um fogo na mão que você quer queimar a pessoa o máximo possível. E talvez você consiga, mas em 100% dos casos você queima a sua mão. A ofensa talvez atinja, mas em 100% dos casos ela queima a sua mão. É você o primeiro a embarcar nessa energia da ofensa. então eu tenho que decidir quem pode me ofender. Se alguém passa na rua e grita careca, o que eu vou dizer? Que bom você ver tanta gente que é cega no mundo, né? Quando você vê. Alguém me chama de velho, é uma questão de comparação. Comparado com quem? Com a rainha Elizabeth? Eu estou deixando as fraldas ainda. A rainha Elizabeth é uma Highlander, né? Ela vai ela vai pra sempre. Alguém me chama de qualquer coisa e eu tenho que pensar comparativamente. Quem pode me ofender? Unicamente a quem eu der este poder. Por isso que a ofensa é um fracasso pessoal. Se eu me abalei por completo, a ofensa é uma característica que eu permiti que o outro me ofendesse. Os estoicos mandam a gente não se alterar diante das coisas que sejam desimportantes. Eu acrescentaria o que o imperador Marco Aurélio não disse. Há poucas brigas muito importantes na vida existem. Mas são muito poucas. As outras são todas irrelevantes. Dia 3 de julho eu comprei um carro novo, vim aguardando dinheiro, queria um carro melhor, chega aquela fase que eu preciso carro, tatuagem, essas coisas que a gente precisa depois dos 50. Então comprei um carro, tatuagem não tive coragem. Mas comprei um carro melhor. Dia 3 de julho, dia 5, um táxi bateu no meu carro com força. O carro ainda estava com cheiro de novo. O táxi bateu e fugiu. Eu poderia ter ido atrás. Seria veloz e furioso os 35 pelas horas. Eu fiquei muito sentido. Doeu. Doeu em mim mais do que no carro. Doeu em mim. Porém, se eu percorresse o táxi atrás à noite em São Paulo, eu ia transformar um problema difícil que eu resolvi mandando trocar a porta num problema que talvez envolvesse danos muito maiores. Eu decidi ficar e não correr. É uma decisão de sabedoria. Quando eu consigo essas decisões, e não é sempre, eu fico muito feliz. Eu me orgulho depois de 33 anos de magistério de nunca ter batido num aluno. Nem aqueles que mereceriam, os que querem, os que até melhorariam com um bom tabefe, mas nunca bati. Nunca bati. E dei aula 20 anos para adolescente. Imagino. Vocês não imaginam. É preciso uma grande dose de psicologia e noções fortes de veterinário. Noções fortes de veterinário. O budismo diz que toda raiva e todo medo são ilusões do meu eu. Como é que ele passou na minha frente, na fila? Meu eu está gritando. Meu eu está à tona. E que este medo me prende à roda da reencarnação. E que quando vem alguém difícil, essa pessoa está ali para queimar a karma. Alguns queimam em terceiro grau, mas está ali para queimar a karma. Toda vez que eu embarco no avião, é um procedimento budista para eu queimar a karma. As pessoas decidem procurar o documento quando estão na frente do funcionário. Ah, onde foi que eu coloquei? Estão na fila e a resolução da ANAC já foi dita 35 vezes. E está todo mundo mostrando o documento. Então, elas embarcam. Então, elas entram no raio-x. E o raio-x tem que tirar antes. Ah, esqueci o celular. Estão sempre na minha frente. Quando alguém está com duas crianças de colo chorando, eu não sei onde eu estou. Será do meu lado. Não se preocupe. Sempre é do meu lado. Eu tenho um imã. Eu tenho um imã, né? E aí, toca. Aí pegam a passagem, entram no avião até metade. Ah, o meu é 2A. E voltam contra a piracema que está avançando pelo avião. Isso, gente, todos os dias ao longo de anos, pega. Isso pega. Essa chatice para mim é como uma cistite pingando. Pingando permanentemente. E aí, a pessoa senta do meu lado como hoje de madrugada e começa a contar a vida dela. Eu atraio isso, né? Eu estou indo o voo que eu fiz para Salvador e ia para Petrolina. Estou indo para Petrolina porque a minha irmã vai ter um filho. Bom, e o que eu tenho com isso? Que bom, que bom que ela vai se reproduzir, mas o que eu tenho com isso? Mas, essas pessoas difíceis, e talvez eu seja o difícil para os outros, essas são as que estão para queimar nosso carro. O cristianismo diz com clareza, esse mundo é um vale de lágrimas, não adianta apostar muito nele. Paulo diz, se Deus é por mim, quem pode contra mim? De novo, eu volto à ideia que uma religião sólida e compartilhada internamente é um poderoso elemento de felicidade. Eu não tenho dúvida disso. A solução religiosa está contida nessa oração que os alcoólatras anônimos gostam de fazer. É, é uma das orações dos A. Senhor, dai-me forças para mudar o que for possível, coragem para enfrentar o que eu não posso mudar e sabedoria para distinguir as duas coisas. Isso é uma oração dos alcoólatras anônimos e traduz uma sabedoria de vida muito específica. Jó, que é um dos mais bonitos livros do Antigo Testamento, tinha dez filhos, era riquíssimo e no prazo de poucos dias perdeu tudo. E sempre diz, Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. É a paciência de Jó. Primeiro perdeu os dez filhos num único encontro, depois perdeu todos os seus bens, depois foi atacado de uma pereba de pele violenta. A Bíblia só fala que ele raspava a pele com um caco de telha para tirar as feridas. E ainda teve que aguentar a reclamação da mulher e de três amigos. Aí, aí é forte. Está lá para baixo e vem uma mulher e diz, eu te avisei, eu falei que você devia ter feito cópia dessa chave, assim, o tempo todo, o tempo todo. E Jó resistiu. Jó é o modelo do religioso. Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Os medos reais, eu falando assim, me sinto pastor Leandro numa assembleia. Não é isso. Os medos reais também são medos imaginários. Vocês devem lembrar que há 15 anos o mundo ia acabar no ano 2000. No ano 2000, as contas iam ser zeradas, os aviões iam cair, porque tudo ia acabar. Por que que existem estes medos? A gripe suína que esvaziou a cidade do México, a gripe suína foi muito menos do que falaram, mas ela fez um benefício enorme aos produtores de álcool gel. Álcool gel era aquele produto que só se vendia para a mãe de primeiro filho. A partir do segundo, limpa o bico. A classe que mete, o segundo já é criado com a vitamina da sojeira, mas o primeiro é desinfetado, fervido, etc. O álcool gel disparou no mercado, passou o medo da gripe suína também, álcool gel voltou a ter problema. Mas por que este medo? Porque a melhor coisa para controlar uma pessoa é o medo. As gerações anteriores usaram abertamente isso com as crianças. Minha avó dizia, vou te dar para o homem do saco. Era um que passava na rua, um mendigo, ele ia dar para o homem dos... Não tinha trauma naquela época. Criança era chantilly, bate que cresce, bate que cresce. Não tinha trauma naquela época. Aliás, eu fui criado sem a ideia de bullying, tinha que correr mesmo, não tinha bullying. Tinha que correr ou fazer uma gangue mais forte, não tinha bullying naquela época, não tinha trauma, não tinha serviço de orientação e você nunca tinha razão. Você nunca tinha razão, então você tinha que se virar. O medo é uma base de controle. O medo é uma base de controle. Ou como dizia minha mãe, como o eixo pedagógico da vida dela, tudo que começa com eu, é problema seu. Eu estou doente, esse é um problema seu. Mãe tem um monstro debaixo da cama, não convida para jantar que só tem quatro bifes. Então, essa política direta de fazer isso. Há uma linha que Aristóteles falou na sua ética, muito difícil entre a coragem e a imprudência. E a prudência e a covardia. levar todas as brigas a sério é imprudente. Não levar nenhuma a sério é covardia. Ficar brigando no trânsito, brigando por horários e coisas é imprudência. Eu estou tentando abrir mão de uma formação que me faz sofrer hoje, que é a minha preocupação com horários. Ou eu mudo ou eu vou morrer neurótico. Porque as pessoas não têm essa mesma preocupação. Eu preciso me adaptar ao mundo. Aqui à esquerda vocês têm Galileu Galilei, que chamado pela Inquisição para dizer você disse isso, ele negociou. Não, não disse. Galileu é um homem que morreu de velhice. Alzheimer é uma doença que mata quem tem muita prudência. E à direita é Giordano Bruno, que bateu o pé e disse eu disse e foi queimado. Os jovens audaciosos costumam morrer mais cedo. Eu já defendi no último encontro de vocês que o que cura Alzheimer é pururuca, leitão, muita fritura. Porque se vocês comerem todos os dias um porquinho na banha, vocês não chegarão à idade de ter Alzheimer. Lá pelos 35, no máximo, terão um fulminante AVC e morrerão no apogeu, degeneração, osteoporose, tudo isso deriva de hábitos saudáveis. O que causa Alzheimer é verdura, exercício, natação, então, meditação, provoca deconeração macular do cristalino. Para morrer jovem e feliz e gordo, vocês têm que comer à vontade. Aproveitem isso. Neste filme maravilhoso, o pianista do Polanski, ele fala de um pianista real que é o da esquerda, de um homem que ao invés de falar como a lista de Schindler dos heróis sobreviventes do horror do holocausto, é um homem que negociou de todas as formas para permanecer vivo. É um homem que fez de tudo para sobreviver. É um homem que se cuidou para chegar ao fim da guerra e conseguiu. E esta talvez seja a noção mais difícil de passar em filosofia. Eu só me torno um homem adulto, uma mulher adulta quando eu entendo que toda escolha implica perda. Que se eu opto pela comida farta, se eu opto pelos doces abundantes, eu opto pela perda da boa forma física e aproveito o gosto da comida. Se eu opto por uma endívia por mês e correr e nadar bastante, eu opto pela alegria da boa forma física e fico na tristeza da falta de comida. Eu posso optar por comer muito e depois me arrepender e correr muito. Eu tenho várias opções intermediárias. Se eu opto por casar, eu tenho muitos benefícios no casamento, mas eu estou abrindo mão de muitas outras coisas. Se eu opto por trabalhar como um louco dia e noite, final de semana, minha conta bancária vai ser feliz, minha vida familiar vai decair. Isso é também uma escolha. Se eu opto por ficar com a minha família muito mais tempo e trabalhar menos e viajar mais, eu opto por uma conta bancária menor. Toda escolha implica perda. Eu tenho que ter hombridade para aceitar essa perda. A maioria das pessoas que me incomoda é que elas querem as duas coisas ao mesmo tempo. Elas querem comer bem e tem boa forma física. Eu não aguento os amigos e as amigas e eu não como nada e estou engordando. É tireoide. Eu tenho tireoide. Quase todo mundo tem tireoide. Quem não extraiu, quem não extraiu, tem tireoide. não existe maneira de engordar sem comer na espécie humana. Basta olhar uma foto e um campo de concentração. Tem gente com tireoide, gente sem, tem gente com ósseos pesados, metabolismo lento. Todo mundo está magro. É só cortar comida que emagrece. Uns mais rápido, outros menos. E tem um magro de ruim. A gente sabe disso. Tem um magro de ruim. Mas em geral isso passa com a idade. Isso passa com a idade. é uma opção. Eu opto por A ou por B. É uma opção inclusive ética na vida. Toda escolha implica perda. Se eu opto por uma coisa eu estou abrindo mão do que eu não escolhi. Isto é fundamental. Isto é um ponto de maturidade para as pessoas. Schopenhauer disse que nós, ele é muito pessimista, ele disse que nós só temos um consolo nessa vida. Diz que nós somos no livro Parirga e Paralipomeno nós somos ovelhas. E o único consolo da ovelha é quando o lobo come do lado. Ai, não fui eu ainda. Por isso que a gente fala tanto da doença depois de uma idade dos outros em particular. Fulano morreu de câncer, né? A gente fala com pena mas feliz porque não foi a gente. É isso que Schopenhauer diz que a nossa única alegria é a desgraça alheia. É claro que hoje em dia o medo parece realista e a coragem parece juvenil. eu diria que a coragem precisa ser muito refinada para ser aplicada ao que realmente é importante. E há um momento na vida que talvez atinja a maioria que está me ouvindo e atinja a mim com certeza que é o momento que você já passou as grandes escolhas da vida. A maioria dos senhores aqui já se estabeleceu na sua vida. Já estabeleceu sua profissão com esforço. Já constituiu aquele patrimônio mínimo que permite ser alguém que tenha uma certa estabilidade. A maioria dos senhores já deu a resposta correta na maioria das questões. E agora vem um desafio que é tão complicado quanto o anterior. Como administrar essa fase? Como administrar a estabilidade? E como ficar nessa estabilidade planejando e fazendo e agindo para o passo seguinte? Isso é mais complicado. a gente baixa a guarda quando chega a estabilidade. Baixa a guarda física, baixa a guarda de estudos, de atualização, de cuidados. A gente baixa a guarda quase por completo. É provável que a maioria de nós tenha se esforçado mais no passado do que agora. Quando eu era estudante, quando estava no início da carreira, quando a gente aceitava qualquer coisa. Quando eu dava palestra em quermesse, em creche, em orfanato, quando eu fazia praticamente qualquer coisa. É provável que depois de um patamar, a gente comece a lentamente começar a selecionar mais as coisas. Este é o momento de uma reorientação. E o primeiro passo dessa orientação sobre nós é um passo complicado, é o grande desafio que funda a filosofia ocidental dado por Sócrates na Grécia. Conhece a ti mesmo. Eu posso afirmar com grande chance de acerto que a maioria de nós não se conhece, se tem em altíssima conta. Eu vejo amigos suspirando em fantasias eróticas de várias mulheres e eu sei que eles não dão conta da que tem. Eles sonham com muito mais além da meta que eles já não atingem. Isso é falta de conhecimento do seu limite físico. Eu encontrei uma colega de graduação no Rio Grande do Sul. Os gaúchos são de um caráter direto que até eu me desacomei. Nós não nos víamos desde a graduação. Eu me formei com 19 anos e ela me viu com 50 e me disse nossa como tu envelheceste cara. Uma delicadeza a toda parte. Eu respondi já como paulista a ela. Ela disse não, você continua a mesma. Pensei a mesma vaca. A mesma de tudo. Mas aí vem o conhecimento se por que que pode me ofender? Ela diz eu óbvio eu envelheci. É óbvio. Mas é o fato de que ela se assustou comigo como eu me assustei com ela. Porque ao ver um amigo de graduação você pensará que eu estou assim? Será que eu também estou assim a cabadaço? Porque o espelho me mente. É tradicional eu encontrar com pais em reuniões de pais quando dava aula no ensino médio e os pais terem uma descrição dos filhos que não condizem nada com o que é aquela criança. Eu sou um professor experiente que sabe que nota não tem nenhuma relação com inteligência. Nota resultado de uma ação do aluno ao sistema de avaliação. Alunos inteligentes às vezes vão mal e alunos muito medíocres são muito esforçados. Você distingue essas coisas. Eu tinha um aluno realmente fraco realmente medíocre realmente com dificuldade comigo e com os colegas e um pai na reunião me disse professor meu filho é meio gênio e eu respondi a ele ele tem sido discreto a esse respeito e o pai sorriu feliz porque entendeu que além de genial o menino era humilde não tem jeito não tem jeito eu tenho vontade de dizer às vezes a um aluno de pós-graduação que eu tenho baixa autoestima eu disse não você tem senso de realidade é que você é pouco mesmo isso não é baixa autoestima porque nem todo mundo é muito a maioria de nós poderia ser mais do que é e um bom professor deve incentivar isso um bom profissional deve incentivar seus colaboradores a serem mais do que são mas nem todo mundo pode este é o grande equívoco do empreendedorismo ele diz a todo mundo seja empreendedor nem todo mundo tem o perfil do empreendedor e não adianta comprar uma franquia do boticário não adianta nem todo mundo tem o perfil porque as pessoas tem uma fantasia eu quero trabalhar menos não quero ser empregado então eu vou abrir uma franquia o proprietário é o que mais trabalha ou o negócio afunda o proprietário é o mais preocupado é o que chega antes dos outros e sai depois dos outros é o que não tem feriado então esta percepção tem que nascer do conhece a ti mesmo tem que nascer dessa capacidade de como eu uso o tempo quem eu sou quem de fato eu pareço porque estou assustado com a falta de percepção das pessoas eu tenho um grupo privado que tem uma senhora extraordinária que tem 94 anos hoje e com a cabeça ótima ela me mostra a mão e diz professor eu estou com mãos de velha eu digo é comum quando a gente se aproxima de 100 anos que a mão fique um pouco enrugada é comum mas eu fico percebendo que ela acha uma contradição entre a mão e a percepção dela é interessante isso você acha que eu estou um pouco gorda é uma pergunta que vem com a resposta não é óbvio se não vocês vão saber não é isso conhecer a si conhecer meus valores conhecer o que eu gosto conhecer o que eu faço conhecer o que eu tenho de fato interesse parar de falar de valores da juventude ah eu sou capaz de ler 3 livros por semana pare e avalie quantos livros você leu no último mês não no período de prova da faculdade há 30 anos avalie quanto você está lendo por semana não para ler mais ou menos mas ter noção de quem você é fisicamente materialmente tanta gente está endividada no Brasil hoje que simplesmente tem uma noção de dinheiro irreal tem uma noção de gasto irreal as pessoas estão mal e trocam o celular muito acima do seu valor social quando elas deveriam cortar gastos este é o grande desafio de juntar A com B de olhar-se com dureza às vezes para isso nós precisamos daqueles semi-amigos aquelas pessoas que não são os inimigos mas também não gostam tanto da gente que são os que dizem a verdade para isso não basta a opinião da mãe a opinião da mãe quase nunca basta para avaliar quem eu sou e aprender de cada fase este valor aprender um desafio que é muito difícil que é o desafio de envelhecer com proveito sabendo que de fato o corpo vai dando mostras de problemas aquelas pequenas heloísas helenas aqueles radicais livres começam a entrar dentro da gente e não saem mais e a gente precisa começar a refletir sobre prioridades nós ganhamos percepção minha cabeça é a cabeça mais equilibrada que eu jamais tive mas ela está dentro de um corpo que não é o melhor corpo que eu já tive eu tenho mais renda hoje que eu tinha aos 18 anos mas muito menos vontade de aproveitá-la porque aos 18 com um pouquinho de dinheiro minha vida estava feita hoje eu preciso de muito dinheiro e é um sacrifício é um sacrifício eu já fui para a Europa sem reserva de hotel hoje eu não vou até esquina sem reserva essa ousadia eu tenho que aprender que em cada época havia um valor eu ficava em qualquer espelunca para viajar na juventude hoje eu sou exigente com os hotéis não gosto daquele hotel com travesseiro de esfoliação suave que você deita e amanhece renovado na epiderme porque deixou ali quase um tratamento de peeling depois que você deita aquele chuveiro estalactite que pinga que pinga uma gotinha essa exigência é porque eu fiquei mais chato mas também eu aproveito mais as coisas não preciso mais fazer 30 cidades em 30 dias eu posso ficar numa só aproveitando cada época tem um desafio e aí simpaticamente o que eu realmente desejo por que isso é importante porque a maioria de nós a gente deseja o que os outros nos impuseram como desejo é a pergunta que eu fiz na Unicamp na recepção aos calouros de medicina vocês fizeram medicina porque tem um desejo extraordinário de ajudar os outros se dedicar a essa área ou porque sendo uma área de prestígio foi colocado para vocês eu tenho que responder isso muito cedo para não ter que responder depois se eu não faço esse questionamento muito cedo depois o que eu realmente desejo quais são meus valores o valor maior é trabalho o valor maior é vida há pessoas que dão a família uma importância maior do que outras há pessoas que gostam de cultivar amizades há pessoas que gostam de um milhão de amigos eu tenho três eu acho muito caro ter amigo eles se reproduzem eles casam eles tem filhos depois tem que dar presente eu não tenho dinheiro para ter mais do que três amigos é muito caro só o Roberto Carlos pode ter um milhão de amigos quais são os meus valores o meu valor é uma vida mais tranquila é uma vida quais são esses valores em tudo a imagem do rodão do pensador em tudo voltando a ideia socrática que eu já usei conhecimento de si se eu puser claramente esse método de que eu preciso me conhecer quem sou eu qual a minha energia qual era a minha energia qual ela é hoje qual é a minha capacidade quais são meus valores eu vou dar um salto extraordinário e o maior desafio este é o que eu me empenhei há anos ainda não consegui mas vou conseguir é o controle do eu ou seja eu saber controlar a mim o homem que vence a si é um homem vitorioso não adianta vencer o mundo sem vencer a si o controle do eu é fundamental o controle do eu vai de capacidade de controlar o que eu bebo até capacidade de controlar o que eu gasto até capacidade de controlar todas as coisas inclusive controlar a raiva este controle me torna senhor e eu supero enfim aquelas bobagens que nos enfiaram de destino karma tradução genética que cada vez me irritam mais ah Leandro você fala muito também você é de aquário signo de ar ar fala muito fulano é muito poupada touro touro é nossa super essas ideias de destino de karma eu tenho sangue alemão por isso eu sou pontual sangue gente é A B A B E O só não tem sangue italiano ele fala com as mãos é sangue italiano isso passou pelo sangue o que passa pelo sangue gente infelizmente é hepatite é isso que passa pelo sangue o resto não passa pelo sangue o resto é esforço é cultura é tradição e é cultivo figura terrível para mostrar um lugar lindo como Itaparica o reforço da libertação dada pela morte todos nós nesse planeta com exceção da rainha Elizabeth II morreremos um dia até a Hebe morreu gente até a Hebe morreu todos morreremos um dia os cemitérios estão cheios de pessoas indispensáveis que eram arrimos de família gênios da criação o reforço do caráter libertador da morte é que não há prêmio todos vão para o mesmo lugar logo eu tenho que centrar apenas numa coisa na vida se eu tivesse a seguinte ideia quem for bom não morre eu teria a seguinte ideia então vamos esforçar para isso os bons morrerão e os maus também os otimistas terão câncer as pessoas estão dizendo isso que me teme e irrita um pouco que fulano era amarga e teve um tumor mais de calcutá teve câncer não o Papa João Paulo II teve Parkinson câncer degeneração ou seja não depende do otimismo aliás o câncer é de uma democracia absoluta mas eu tenho que centrar na vida porque a vida é o único caminho e o resultado é igual para todos logo é um concurso que não tem prêmio quais são meus valores onde eu quero chegar para que eu quero chegar lá com tudo isso é aquilo que a morte mais me anima é pensar que ela é o que torna a vida possível porque que eu gosto de flor natural como essas e eu não gosto de flor artificial porque esta vai morrer ela é bonita porque ela é passageira a de plástico dura a vida inteira e é de uma cafonice indescritível ela vai estar sempre lá pegando pó às vezes com umas gotinhas de cola para imitar orvalho que é a cafonice no grau no grau mais sofisticado o bonito dessas flores o bonito da paisagem que está à minha frente é que ela é passageira se ela fosse de plástico ela seria terrível é o fato de eu ser passageiro que faz com que eu possa lembrar que os vampiros são melancólicos olhem os vampiros sempre depressivos porque é a morte que me torna otimista é a morte que dá sentido às coisas e é um dos mistérios da vida se você hidratar sua pele todos os dias vai para o caixão hidratadíssimo e levará junto 10 mil toneladas de hidratante para o caixão quem não tratar vai para o caixão igual resultado eu tenho que optar se eu quero ou não hidratar pronto é uma opção minha porque o resultado será o mesmo é um gosto meu eu recomendo aos senhores se quiserem aprofundar alguns dos temas que eu tratei para esse tema que me pediram que fosse encerramento algo que tratasse de vida livros clássicos do filósofo Luc Ferri que são livros de filosofia que é uma vida bem sucedida aprender a viver não são tão fáceis como possam parecer precisa ter uma certa energia são livros muito bons mas não são complexos mas não são tão a resposta é a seguinte você lê o Paulo Coelho e gostou não leiam estes este é o critério que as vezes alguém me pergunta eu vou gostar de Praga eu pergunto você gostou de Miami? adorei então não você não vai gostar de Praga são coisas diferentes são coisas diferentes não vamos mais nem a Praga nem a Miami então tanto faz e também o filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman com medo líquido o livro do meu colega de café filosófico e de bancada de TV Cultura Luiz Felipe Pondê Contra o Mundo Melhor o livro bíblico de Joyce Schopenhauer As Dores do Mundo As Dores do Mundo eu preciso advertir que é um livro de fácil leitura mas não é para ser tomado quem está mexendo com lítio nesse momento quem está alterando a dose do lítio deve evitar essa bibliografia porque ele é down o livro é pesado então se você está mexendo naquela dosezinha do antidepressivo não é o momento aí você deve ler Paul Rabbit você deve ler Paulo Coelho é mais é mais prudente é mais prudente põe mais para cima tá com tudo isso gente eu queria encerrar pensando exatamente aquilo que eu tratei ao longo deste período como eu tenho certa idade eu tenho a estabilidade diante da crise meus alunos disseram essa não é a pior crise que o Brasil já passou eu disse veja estamos com 9% de inflação ao ano em 1985 em 1989 na verdade último mês do governo Sarney 83.8 ao mês o desemprego já foi duas vezes maior do que hoje então de fato nós estamos numa crise material muito grande que vai nos obrigar a uma reorientação muito grande estamos diante de uma crise ética sem precedentes no país o apodrecimento das estruturas mas a democracia respondendo bem a isso porque só estamos investigando porque temos uma polícia federal autônoma e um judiciário autônomo coisa que não havia antes isso me anima que estamos nesse momento lancetando o furúnculo e o primeiro momento não é agradável isso nos obriga a essa experiência de refletir subética em todos os campos para não fazer naturalmente nenhum dos senhores mas algum colega pelo Brasil que tratando dos dentes da pessoa por uma hora e reclamando da Dilma ao final pergunta se a pessoa quer recibo é esta falta de percepção da cadeia alimentar que vai da base à pirâmide do Plankton à Orca Orca seria a Dilma mas não é uma metáfora ao tamanho mas seria essa cadeia alimentar da pessoa que anda na contramão estaciona na vaga de idoso ou de deficiente que sonega imposto de renda e diz este governo não presta este governo foi eleito não tomou o poder à força este governo está lá porque muitas pessoas se identificaram com isso então é pelo mesmo caminho democrático que a gente restaura essa questão da dignidade o momento de crise é o momento de repensar valores e eu sinto com clareza semana passada eu tive a oportunidade da palestra em Brasília para presidentes de empresas estatais olha onde eu fui e com qual objetivo a presidenta Petrobras Eletronorte Eletrobras Banco Central fui no auditório do Banco Central e eu pensei naqueles funcionários em todos nós que trabalhamos o Brasil é maior do que o seu governo o governo passa o Brasil é maior do que o seu governo e o Brasil existe porque gente como vocês e como eu acorda cedo trabalha e faz e corre atrás e briga com fornecedores e negocia preços e reclama e cobra do cliente e cobra é gente como nós que todos os que limparam essa sala para esse evento os que fizeram essas flores os que ficaram nos bastidores fazendo coisas vocês eu a gente como nós que faz esse país continuar andando enquanto isso existir tem futuro e tem Brasil porque se o Brasil fosse apenas o governo já tinha afundado há muito tempo o Brasil somos nós este é o momento de dizer essas coisas quem sou eu quais os meus valores o que eu quero e que essa política seja transformada no futuro para dizer uma coisa pessimista a Itália fez a maior operação de limpeza e corrupção da história ocidental operação manipulita e mãos limpas indiciou 21 mil pessoas prendeu senadores prendeu ministros prendeu juízes promotores e ao final de uma lavagem moral de norte a sul elegeu o Berlusconi que foi um dos mais notáveis políticos problemáticos ou seja o preço da liberdade é eterna vigilância corrupção ética exatamente a metáfora perfeita para vocês como escovar os dentes não é fazer uma vez nem três nem três ou é um projeto de vida inteira ou seremos todos banguelas a luta contra a ética a luta contra a corrupção a luta pela ética é escovar os dentes diariamente em cada instante até o fim da vida e insistindo diariamente e observando e verificando isto é a nossa luta de todos nós brasileiros muito obrigado pela atenção de vocês obrigado 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 Obrigado.